Porém, com essa quantidade de hate que aconteceu, que era mínima, próximo aos elogios. Era tipo 96% me elogiando, 4%. Sendo que eu não sei, por um momento entrou na minha cabeça. Aí eu me abalei, eu fiquei desestimulado de criar, de fazer coisas novas. Fiquei tipo, ah, tá vindo uma galera me assistir, então vou fazer meu show. Sendo que eu não tava na vibe de, ah, vou criar coisas novas. Eu tava fazendo show, me dá um puta tesão, a adrenalina do palco. E quando eu não tava no palco, eu tava tipo... Derrotado. Não, eu tava tentando viver a vida, fazendo outras coisas. Eu tava churrasco, bebendo, comendo gente, tava indo pra festa. E tava tipo, foda-se pra cima. Mas você tava se entorpecendo pro tempo passar? Exato, eu tava tipo sem querer ver o que as pessoas estavam falando, tá ligado? Quero o quê? Eu não sei, eu não tava vendo. Fiquei tentando sempre. E aí eu parei de postar vídeo no YouTube, pô. Tchau, tchau.